É, são gerações que terminam, o próprio Nibali também, um bocadinho mais novo, mas que também já anunciou o fim de carreira, corredores extraordinários, marcantes, qualquer deles, Nibali com uma vitória nas três grandes voltas, Valverde ganhou também um pouco de tudo, não é? É verdade. Ganhou uma volta à Espanha e ganhou tanta corrida, tantos títulos, campeão do mundo, tantas competições da Taça do Mundo, enfim. Aqui temos o final espetacular de etapa em FAF, quando os paralelos ainda por cima são XXL, não é? É uma bela imagem esta, sim. Vai tremer, ali treme e custa. Ah, espetacular esta sequência de imagens. É bem eloquente daquilo que ainda transmite mais dificuldade a este final de etapa e até alguma confinantezinha de drama, não é? Pois, porque até entrar no peso empoderado já sobe, os corredores já vêm progressivamente subindo, como o Hugo, aliás, chamava a atenção disso também, a própria descida é muito rápida após a contagem de quarta categoria, é virada à esquerda, apanhar a estrada, a antiga estrada que vem de Guimarães em direção ao FAF e começa a subir para a cidade e é assim até aos metros finais, estas centenas de metros que ainda por cima são naquele pisozinho que tivemos ali aquela bela demonstração. Boa ajuda do Eli, vemos lá no topo esquerdo do nosso ecrã de televisão o grupo da Fuga e aqui o pelotão. E Marco ia chamar a atenção quando sequenciámos ali as imagens deste final, sem paralelo, mas com, da volta, é porque a equipa da Glass Drive que hoje está de volta ao comando do pelotão. E depois, claro, juntámos o Maurício Moreira e o António Carvalho com a naturalidade. 30 segundos de diferença, 19 quilómetros, de facto foi demasiado eficaz, eventualmente, a forma como as equipas dos Splinters brecharam à vista com a efembre esta fuga. e aí e aí e aí e aí e aí Muitas vezes, gente, se for atacada logo desde cá debaixo, desde a... ...do início da subida. Normalmente é assim, estas chegadas ficam... ficam difíceis para mim. Não há peixes que aparecerão estes 15 quilómetros para a meta? Joaquim Silva com problemas na sua bicicleta, será isso? Se esta vai chamar ali o apoio do carro? E atenção, outro aspecto, que é que faltam 5 quilómetros para fechar o abastecimento de água. Que tem sido este ano sempre até os 10 quilómetros e, em alguns casos, até mais perto da meta, dependendo do tipo de chegada. Sim, o tipo de chegada influi, não é? Exatamente. Mas muito... também, percebendo... ...percebendo já tentar de novo, não é verdade? Deve... Uma altura que não dá mesmo jeito nenhum, nunca dá, não é? Nunca dá. E aqui, então... Troca de máquina, relativamente rápido. A retomou a corrida. Mendes e Alegre acabam-se alcançado pelos mais direitos perseguidores que ficam. Já não temos que ir ali a presença do coronómetro para dar a diferença para o peltão. Mas, olha, também perceber, então, qual é o comportamento do Olimer Riz, o tal jovem equipa do Vidal Fintas? Um dia no limite a receber o abastecimento, vai ficar. É uma formação que vai jogar muito na jornada de amanhã. É importantíssimo para a formação. É importantíssimo para eles, sem dúvida. Nós estávamos em ventos. Mas está... Também ele a alimentar-se. Assim, à pressa, não é? Claro, um gel. É o mais rápido. Mas sim, já é, maioritariamente, a equipa do Camisela Amarela que é. Quem é sobre o ponto? O Camisela Amarela que está no bolinho também. Sim. O Mass Drive... Cinco e o menos. Com cinco e o menos, dois deles líderes das respectivas classificações, da Montanha, o Arício e o Moreira, que é o número três ali no alinhamento da equipa. E o quinto é o Camisela Amarela. Nota-se a diferença do amarelo. É uma grande colaboração, porque também duvido que os seus companhias de equipa, neste terreno, tenham disponibilidade para ajudar muito. Ele tem que se agarrar. Dá-me a sensação, até mesmo pelas declarações da partida, de que foi uma decisão da equipa mais do que falta de atenção, não lhe parece? Sim, sim, sim. A decisão foi mesmo de não estar na frente. Já abriu o Fábio Costa, portanto, para hoje já chega. Agora passa o Xavier Moreno. E nós estamos aqui relativamente retores na análise, culpa minha, que os passos estão nesse sentido, mas hoje é o dia em que a probabilidade aumenta de outras equipas tentarem surpreender aqui no final. É até pela ausência de corredores da própria Glass Drive. Já não está com tantos efetivos assim. Eu creio que o próprio Maurício Moreno conferia-se mesmo. Eles estão apenas camisola amarela, camisola da montanha, António Carvalho, primeiro, segundo e quarto classificados a geral individual e só têm com eles, para já, o Xavier Moreno. Portanto, é esta distância, principalmente a 4 km do início da subida, que pode ser decisiva, sendo uma subidinha, a tal subida de para Golões. Agora, outra vez prestes a ser alcançados. Não sei se é desta que se efetiva isso. Vamos lá, mas da dianteira. Portanto, o núcleo maior do grupo já está ali mesmo à frente do botão. E Pelegri e Carpenter, pouco mais adiante, conseguiu organizar-se de forma a manter-se limpo de confusão. As marcas adoram colar-se aos efeitos dos atletas, como se fossem uma segunda pele. E depois, a pele salta como se fosse um escaldão, quando escaldam, precisamente. Assim o ciclismo precisava regenerar. O ciclismo e não só. Não é um fenómeno só do ciclismo. Só uma organização efetiva do botão acaba com este tipo de iniciativas. É verdade que eles estão muito desgastados já, seguramente, por aquilo que já fizemos. Ainda que esta fuga tenha sido basicamente a meia da etapa. Ao contrário do que é habitual. O apoio a Rui Rodrigues, que é natural, aqui de FAF, é corredor da VILU, do Loulton. Tiago Machado fica para trás, para ter o contacto. Ele que já esteve novamente... Em queda hoje. Em queda, neste caso, em queda, caindo, não é? Sim. Não em queda no seu desempenho, mas sim, envolvido no marco. Sim, mais um pesar. Mais plena subida, mas ainda uma vantagem, sim. O norte-americano é que está ali justo para se manter com o Oscar Pellegris. A dar-se conta do combar desta fase da etapa. O combar que tem vindo a assinolar. O Plutão, para já entregue... Ah, mas há movimentação, já dizia que já estava muito tranquilo. E pela resposta amarela, Marco é alguém que importa para a classificação. Exatamente. Mas que levava ali uma vantagem interessante. Agora que seguimos aqui o Plutão. Aí está ele. Opa. Oi, a trajetória. Aqui a viragem. Portanto, aqui é o início da subida também. Poxa, agora resta saber qual é a atitude do Plutão perante este Victor Langellotti. Da Burgos. Passa aí muito bem. Ah, mas é a equipa de Scott McKill a assumir o Plutão. Neste caso, um companheiro de equipa do Camisola Verde a assumir o Plutão. Não sei se lhe restam muitos. Sim, também acredito que não, João Pedro. Mas também é uma indicação. Ele está ali muito bem colocado, Scott McKill. Está ali, basicamente, na sétima ou oitava posição do Plutão. O Galhotti da Burgos BH. Vamos ver o registro ali no cronómetro de 19 segundos. Quem mais aparece aqui no Plutão para tentar evitar que seja o homem da Burgos a vencer a etapa? O norte-americano já abriu. Ou seja, o cordão. Já não dá mais? Já não dá. Aquilo estará agora dependendo também do trabalho de outros, porque não tem mais nenhum companheiro de equipa. Caixa Gural a assumir com mais força, colocando dois homens na dianteira. Oito segundos de diferença, diz o cronómetro. Tónio Carvalho e Maurício Moreira logo ali. O Luís Fernandes também a chegar-se à frente. Próprio Marque. Daqui a pouco na zona de câmaras fixas. Vamos ver. Nélio. Sim, pelo lado direito, a formação de Tavira. Exatamente. Atenção, chega-se também Maurício a aproveitar ali a roda dos homens do Tavira que assumem a frente do Plutão. E atenção, boa perspectiva para Vítor Langalotti vencer para a Burgos nesta etapa de FAF. O espaço está aberto, está a diamante e finalmente se vê a perseguição. Faltam 200 metros para o homem da Burgos. Está lançado o sprint. Télio lança o sprint e responde Maurício Moreira. Mas ainda é um espaço largo. Vamos ver o que é que este sprint dá ou não para o homem da Burgos vencer a etapa. Vem isolado ainda. Maurício Moreira a perseguir. Falta 25 metros, 30. Ele olha e vai vencer, Marco. Vai ganhar. Langalotti é o vencedor da etapa de FAF. Segundo lugar para Maurício Moreira. Há um espaço. Camisola amarela corta com o mesmo tempo. Há aqui espaços entre corredores. Não sei se são suficientes para fazer cortes. E resta saber dos corredores em geral. Quem mais esteja ali parece-me que não. Parece-me que não. Temos então Vítor Langalotti como vencedor para a Burgos BH. Também já andava a persegui-la há algum tempo, Marco. Por favor, Vítor. E finalmente conseguem. É por pouco, é verdade, mas... Sim! A respirar e bem precisa. Poder. É por pouco. Porque Maurício Moreira chega-lhe de costas ali por qualquer situação. Não sei exatamente. Maurício Moreira é segundo. Número. Este corredor... Agora vamos lá então. Langalotti ganha. E Maurício Moreira é segundo. Com o mesmo tempo vamos ver o que decido mais os comissários. Scott McKillen é então terceiro. À frente António Carvalho, Nélio Fernandes, Frederico Figueiredo, Henrique Casemiro, Josef Roscoff, Hugo Nunes e Thomas Armstrong. O que é que isto nos diz? Diz-nos que, de facto, o que gestou o João Matias durante a etapa acabou por pagar aqui em fato. Frederico Figueiredo com o Maurício Moreira no segundo lugar. Luís Fernandes, António Carvalho, André Cardoso, Alejandro Marcadelo, Fernandes, Jesus Del Pinho, Joaquim Murguialdai. Deu-me uma aposta de si. E a Real de Sanchez na lista dos dez primeiros, provisória. Daqui a pouco haveremos de ter classificações definitivas. Márcio Moreira Apareceu no final da etapa Na véspera da Senhora da Graça Com este final Assim emocionante Em que um projetivo Por pouco Conseguiu levar a melhor Para o boletão Bravo de facto Nesta capacidade de sofrimento para a vitória Este corte Do Morne Vitor